Mas antes vamos falar sobre o Intermunicipal. Olha, vai ser decidido lá no sul do estado, tá? Ontem a gente acompanhou a semifinal do campeonato intermunicipal e a gente vai mostrar pra você agora os finalistas. Reverter um placar tão adverso como o que foi construído por Porto Seguro no jogo de ida das semifinais, seria a dura missão de Castro Alves na tarde de domingo no estádio Américo Barreto. O principal que foi trabalhado foi a parte psicológica. É difícil você se recuperar de um placar elástico, ainda mais se tratando de uma semifinal. Apoio não faltou, é verdade. Torcedores de Castro Alves e das outras seleções do Recôncavo não pararam de cantar desde os primeiros minutos de jogo. Com a bola em jogo, Castro Alves se lançava ao ataque. Mas Porto contava com a experiência de Márcio Greik. Márcio Greik cirúrgico! Natan também mostrou eficiência quando foi testar. A tentativa batida, Natan! O tempo passava e nem mesmo o gol de honra parecia possível. Até que aos 40 minutos do segundo tempo... Bola levantada, a cabeçada, gol! Naquela altura, Castro Alves precisava marcar outros três gols para continuar sonhando com a classificação. restando cinco minutos de jogo, quem balançou as redes e liquidou a fatura foi o time da terra-mãe do Brasil. Gol! De Cacá para a seleção de Porto Seguro! O empate por um a um garantiu a seleção do sul do estado voltar a disputar a final do Inter Municipal após dez anos. Diante de Itamarajú, Porto Seguro vai ter a oportunidade de conquistar o bicampeonato. Título que não vem desde a edição de 2010. A seleção de Porto Seguro está na final do Inter Municipal 2023. Que festa, hein? E não teve reversão de resultado, né? Dessa vez não rolou. Dessa vez não rolou o Quinjing, que é a atual campeã, fica de fora. E a gente vai mostrar aqui a final, como é que vai ficar Porto Seguro contra Itamarajú. Itamarajú que tem quatro títulos, né? Porto Seguro buscando mais um título aí desde 2010 que não ganha. Então, primeiro jogo aqui é dia 19, Porto Seguro e Itamarajú. E no dia 26, Itamarajú contra Porto Seguro e Itamarajú decidindo em casa a decisão, a última partida do Campeonato Inter Municipal de Futebol. O Campeonato Inter Municipal Edinaldo Rodrigues, né?